Seja bem-vindo ao queridíssimo curso Contabilidade 6 em 1. Olha, você vai entender neste vídeo por que este é o curso mais completo do país e o mais requisitado pelos estudantes universitários e concurseiros de todo o país, bem como de profissionais contadores e advogados tributaristas principalmente. Neste vídeo, eu vou te explicar duas coisas. Qual é o método que eu inventei para facilitar o seu aprendizado e eu te digo mais, não há nenhuma dúvida de que você aprenderá contabilidade e legislação tributária em definitivo neste curso. E, em seguida, eu vou lhe explicar, ainda que de forma resumida, todo o programa deste curso, desses seis cursos que estão contidos neste pacote de curso chamado Contabilidade 6 em 1. Certinho? Olha, lá no passado, quando eu estava começando, eu quase desisti de estudar contabilidade porque eu não conseguia entender quase nada ou nada. Por exemplo, na primeira aula, me senti o cara mais burro da Terra. Por quê? Porque o professor chegou com uma fala muito bonita e começou a dar a aula de contabilidade. E começou, eu me recordo perfeitamente. Ele colocou lá, e isso ainda é da lei antiga, o balanço dividido em ativo e passivo. O ativo dividido em três grupos naquele tempo, circulante, realizável a longo prazo, permanente, o passivo dividido em circulante, exigível a longo prazo, resultado de exercício futuro, patrimônio líquido, tudo aquilo ficou gravado na minha cabeça. Mas eu não conseguia entender, porque o professor começava a explicar, dizendo, olha, a conta caixa você vai apresentar aqui no ativo circulante, a conta máquinas e equipamentos você vai apresentar aqui no imobilizado. aí eu ficava pensando, mas será que eu tenho que estar decorando tudo isso? Mas será que não tem lógica? Bom, eu percebi que o problema não foi só meu, foi da turma inteira. E aí, como eu estava disposto a aprender de uma vez por todas, eu fui para a biblioteca e comecei a estudar, estudar nos livros. E consegui aprender. E comecei a ensinar as pessoas da sala de aula. Foi nesse momento que eu captei que a grande dificuldade que há no aprendizado da contabilidade, o culpado maior está no instrutor. Por quê? O professor cometeu uma grande gafe. Não vou te explicar. Veja, ele estava explicando a Lei 6.404, no que tange a estrutura do balanço, para a pessoa que nunca tinha estudado ainda a contabilidade. Por isso, a sequência é esta. Você aprende a contabilidade enquanto técnica, primeiramente, aquela contabilidade que se aplica tanto aqui quanto na China, como em qualquer lugar do mundo, e agora você vai aplicar a lei do país sobre essa contabilidade. Quando um professor começa a falar da lei, para quem ainda não estudou contabilidade, ele está atropelando tudo, e aí a dificuldade de alguém aprender contabilidade. Por isso, você vai perceber que esse é o curso mais organizado do país. Onde eu tive a preocupação de planejar um curso onde o que você estudar na primeira aula é pré-requisito para a segunda aula. O que você estudar na segunda aula é pré-requisito para a terceira aula. Planejar um curso assim não é nada fácil, mas este curso está assim planejado. Certinho? E outro ponto importante. Para que você aprenda, mesmo porque não se aprende contabilidade sem praticá-la. Repito, não se aprende contabilidade sem praticá-la. A maior parte dos cursos que você compra são cursos rápidos, onde o professor fica falando, 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 você pensa que entendeu, porque o professor falou bonito, mas você vai lá para a prova, por exemplo, não consegue resolver. Você vai tentar trabalhar em uma empresa, não consegue trabalhar, porque não entende, não tem conteúdo, porque você não praticou. Por isso, o meu método, que eu inventei ao longo do tempo, funciona assim. O curso tem vários capítulos, certinho? Em cada capítulo você vai encontrar vários tópicos, tudo organizadinho. E dentro de cada tópico funciona assim. Eu desenvolvo a teoria, explico tudo, com início, meio e fim, certinho? E em seguida, como contabilidade tem que ser aplicada, praticada, eu mostro por meio de exemplos, passo a passo, como se aplica aquela teoria. Certinho? A partir daí vem a sua parte. É o momento em que eu peço para que você suspenda o vídeo e vá cumprir a tarefa. Que é, primeiro, fazer o exercício para fixação número 1, por exemplo. Você faz o exercício e retorna ao vídeo e acompanha a correção comigo. Portanto, tem um curso totalmente interativo. Eu te passo todos os comandos necessários para que você siga como se estivesse na sala de aula aqui fazendo o curso. Certinho? Bom, como todo estudante vai ter que passar por provas, seja na iniciativa privada ou na pública, fazendo concurso público, cada tópico desse, você encerra resolvendo bateria de questões objetivas. É outro momento em que eu peço para você suspender o vídeo, faça lá a bateria de questões número 1, por exemplo, e retorne e acompanhe a correção. Como o curso é super organizado, essa bateria de questões é somente sobre este tópico 1, por exemplo. Quando eu estiver no tópico número 2, você vai passar por tudo isso, só que sobre o tópico número 2. E assim você vai acumulando conhecimento. O que você aprendeu no tópico 1 é pré-requisito para você aprender no tópico 2 e assim por diante. Então, é o método que funciona. Esse é um método que eu aplico há mais de três décadas, olha, sem querer contar nenhuma vantagem. Hoje, mais de 80% dos servidores públicos das grandes carreiras, como Receita Federal, auditores e analistas da Receita Federal passaram pela minha sala de aula. Os auditores e analistas do Tribunal de Contas da União passaram pela minha sala de aula. Os auditores e analistas do Banco Central, do Tesouro Nacional, passaram pela minha sala de aula. Você vai encontrar essas pessoas para todo lado e todos eles passaram por esse treinamento. É um treinamento difícil? Claro que sim. Não se estuda simplesmente assistindo o professor falar e dizer que aprendeu. Não, você tem que praticar. Então, a sua parte é cumprir a tarefa. Aí sim, não tenho a menor dúvida de que você aprenderá contabilidade e legislação tributária para qualquer fim. Porque este curso não é só para você fazer um concurso público ou uma prova do exame de suficiência. Não, é você aprender a contabilidade em definitivo para qualquer fim. Certinho? Agora vamos para o conteúdo programático. Eu vou lhe esclarecer, ainda que de forma resumida, o conteúdo programático deste curso. Curso 1. Contabilidade Geral Básicas. Que chamamos de CGB. Que contempla 5 capítulos. Olha, nos 3 primeiros capítulos, eu não entro em nenhuma lei. Eu vou te ensinar essa parte, a técnica contábil. Portanto, aqui você vai aprender de uma forma bem gostosa a técnica contábil. Claro, aqui você vai aprender o que é patrimônio, bens, direitos, obrigações, ativo, passivo, patrimônio líquido, contas patrimoniais, contas de resultado, como se contabiliza adepto e crédito dessas contas, como se levanta um balanço patrimonial de uma forma simplificada, como se levanta uma demonstração do resultado do exercício de uma forma bem simplificada. Olha, dessa forma, você domina a técnica contábil e pode adentrar no universo jurídico, a aplicação da lei. Você vai ver que contabilidade não necessariamente tem a ver com matemática. Contabilidade tem mais a ver com o direito, porque daqui por diante é aplicação de legislações. Por isso é que eu preciso que você tenha conhecimento do direito empresarial e da legislação tributária. Mas você está começando um curso de contabilidade, você não teve essa aula com nenhum outro professor. Portanto, você vai ter essa aula aqui comigo. Capítulo 4, onde eu te dou noções de direito empresarial e de legislação tributária das pessoas jurídicas. Em noções de direito empresarial, você tem que saber o que é uma empresa, o que é uma empresária individual, a antiga firma individual, o que é uma sociedade, sociedade limitada, sociedade anônima, uma EIRERI. Você tem que entender um pouco de contrato, como funciona o processo de registrar uma empresa na junta comercial. Legislação tributária, você tem que entender o que é legislação tributária do microempreendedor individual, do simples nacional para microempresa, empresa de pequeno porte, do lucro presumido para médio porte, do lucro real para grande porte. Assim, você entendeu a contabilidade, tem uma noção completa do que é a legislação, o direito empresarial, e uma noção completa de como as empresas são tributadas. E pronto, dessa forma você pode avançar. E aí vamos para o capítulo 5, que é a segunda metade do curso, que lá na faculdade equivale à contabilidade intermediária. Aí você vai estudar aqui regime de caixa, regime de competência, receitas e despesas diferidas, depreciação de bens, baixa de imobilizado, demonstração do resultado do exercício de uma forma mais aprofundada, um balanço patrimonial já no contexto da lei. Você vai encontrar aqui também conhecimento a respeito de processo de convergência para a contabilidade internacional. Certo? Pronto. Dessa forma, você está super preparado para adentrar no principal curso, que é a Contabilidade Geral Avançada. Olha, a Contabilidade Geral Avançada contém nove volumes. Volume introdutório e mais oito. No volume introdutório, aqui sim, você vai aprender todo o processo de convergência para a contabilidade internacional, porque o Brasil convergiu para a contabilidade internacional desde 2008. Tudo que você estuda de contabilidade hoje é contabilidade internacional. Como é que isso funciona? É o que você vai entender aqui no volume introdutório. Certinho? E se mudou a norma contábil, teve que mudar a legislação tributária. Aí veio a lei 12973, que é a nova e definitiva legislação tributária. Então, você vai entender como é que é essa lei. Certinho? Pronto. Agora, no volume 1, você vai estudar operações com mercadorias. Onde, tudo relacionado à compra e venda de mercadorias, você vai estudar neste volume. E aí você vai estudar, tecnicamente, o inventário periódico, o inventário permanente, método de controle de estoque, PEPS, WEPS, média ponderada móvel, aplicação da legislação tributária do ICMS, do IPI, incentivos fiscais. Um treinamento completo. Volume 2, aqui você vai estudar primordialmente duas coisas importantes, que é empréstimos e investimentos. Toda modalidade de empréstimo, toda modalidade de investimento. Quando se fala em investimento, o investimento temporário ou especulativo e o investimento permanente. Quando se fala em investimento permanente, é uma empresa participar no capital de outra empresa. Certinho? E aí os métodos de avaliação desse investimento, método de custo, método da equivalência patrimonial, método a valor justo. O mais importante é o método da equivalência patrimonial. E aí a pergunta é, se você vai comprar 30% de uma empresa, você sabe quanto custa essa empresa? É aqui que você vai aprender. E aí você vai aprender o custo, a compra de outra empresa com ágil mais-valia, compra de outra empresa com ágil, goodwill, ou então compra vantajosa com deságil. É tudo assunto a ser estudado aqui no volume 2. Certinho? No volume 3, você vai estudar um tópico muito importante chamado provisões. Tanto as provisões antigas, como as novas provisões com advento do CPC 25. Todas as provisões serão estudadas neste capítulo. Certinho? O volume 4 é um dos mais ricos. Aqui eu trato primeiramente tudo relacionado a pessoal. Pessoal empregado, pessoal autônomo e pessoal empresário. Empregado relacionado a folha de salário. Autônomo, folha de honorários. E empresário, folha de prolabore. Essas remunerações de pessoas vão incidir em INSS, como é que se calcula, como é que se contabiliza. Fão incidir em imposto de renda estuda na fonte. Como se calcula, como se contabiliza, se tem um treinamento completo aqui. Além disso, você vai estudar o ISS, que é o Imposto Municipal. Você vai estudar PIS e COFINS. Quando se fala em PIS e COFINS, o assunto é monstruoso. Você vai estudar PIS e COFINS, cumulativo, não cumulativo. Substituição em tributária, para trás, para frente. PIS e COFINS, tributação monofásica. Entenda isso por completo neste volume 4. Volume 5. É um volume riquíssimo, onde, em primeiro lugar, você já vai estudar a nova depreciação. A chamada depreciação econômica prevista lá no CPC 27. E, em seguida, você vai estudar o Impérmite, a perda de ativo pelo CPC 01. E, claro, o país, volta e meia, tem inflação subindo, inflação baixando. E a Norma Internacional de Contabilidade diz que aquele país que tiver hiperinflação, que é inflação de 100% acumulado nos últimos três anos, que dá média de 2% ao ano, que não é nada difícil chegar lá, aquele país tem que adotar o sistema de correção monetária de balanço. Por isso, você já estuda aqui o sistema de correção monetária de balanço. Você vai perceber que em nenhuma literatura tem assunto correção monetária de balanço mais. Em nenhum curso se ensina isso. Esse é o único curso que vai te trazer essa riqueza de informação. Certo? Pronto. Contabilidade geral básica. Com cinco capítulos, mais cinco volumes e volume introdutório, é tudo onde eu lhe preparei para você estudar demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, que é a mesma coisa. Certo? E aí, veja, em contabilidade, duas demonstrações são as principais, que é a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial. E as demais demonstrações são chamadas demonstrações financeiras auxiliares. Você vai estudar todas. Assim, no volume 6, você vai estudar a demonstração do resultado do exercício por completo. Então, aqui você vai saber o que é receita bruta, as deduções da receita bruta, receita líquida, custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido, custo do serviço prestado, o lucro ou prejuízo bruto, as despesas administrativas e gerais, as receitas e despesas financeiras, as outras receitas e despesas. Há, nesse tópico aí também, um capítulo da parte tributária, onde você vai estudar a lei do microempreendedor individual MEI, simples nacional para microempresas e empresas de pequeno porte, lucro presumido para a empresa de médio porte, lucro real para a empresa de grande porte, e o lucro arbitrário para as empresas que descumprem esses regimes. Claro, o que você vai estudar aqui é o entendimento de uma estrutura completa sobre a legislação, mas na ótica contábil. Certo? Aquilo que se aplica dentro de um curso de contabilidade. Isso não quer dizer que você vai estudar toda a legislação, esgotar a legislação. Não. Aqui você vai entender, por exemplo, no lucro real. Você vai entender que o lucro real, de acordo com a lei, é pegar o lucro ou prejuízo contábil, levar para um livro fiscal chamado LALU e lá fazer os ajustes fiscais de adições, exclusões, compensações. Como se faz isso e o treinamento completo, você terá neste curso. Agora, quer estudar a legislação específica em detalhes sobre esse assunto, aí já é fora deste curso que interessa mais aos profissionais e quem vai enfrentar os concursos fiscais. Por isso, nós temos um curso chamado Simples Nacional MEI. Aí você estuda toda a lei complementar 123 e 128 atualizado. Certo? Existe um outro curso chamado Lucro Presumido. Então, você vai estudar o lucro presumido já de acordo com a nova lei 12973. Especialista em lucro real, que é o curso mais forte e importante, você vai estudar também num curso à parte, onde se aplica a lei 12973, a Instrução Normativa 1700, a Instrução Normativa 1753 e todos os ajustes fiscais que a norma exige, que é um curso grande, monstruoso. Tá ok? É o curso mais rico do país nessa parte da legislação tributária. Então, se você quer aprofundar num curso à parte, Então, nós temos esses cursos aí. Certinho? Querendo, você pode conversar comigo mais sobre esse assunto depois. Bom, agora... Claro, na demonstração do resultado, ainda tem mais coisa. A partir da legislação tributária que você estuda dentro da DRE, aí vem as participações de terceiros no lucro, participações de empregados, administradores, parte beneficiária, fundo de previdência e assistência de empregados e etc. Certinho? E aí, claro, você vai estudar também a figura do juros sobre capital próprio. É assunto de demonstração do resultado de exercício. Como é muita coisa, esse é o único curso completo com 20 aulas para você dominar o assunto. E agora você tem mais 20 aulas nessa segunda demonstração principal, que é o balanço patrimonial. E aí você vai entender o balanço patrimonial quanto à estrutura, ativo, passivo, os grupos. E, claro, os critérios de classificação e o modo de classificação. Os critérios de avaliação e o modo de avaliação. Você vai entender a estrutura completa do patrimônio líquido, você vai estudar tudo sobre as reservas, reserva de capital, reserva de lucro, reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência, reserva de lucro se realizar, reserva de incentivos fiscais, tudo sobre os dividendos. Você vai estudar o ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, propriedades para investimento. É muita coisa a ser estudada em balanço patrimonial. Portanto, são 20 encontros também só para essa parte. Certinho? Pronto. Estudado, então, a contabilidade, as duas principais demonstrações, você está preparado para estudar as demonstrações contábeis auxiliares. E aí, você vai estudar a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado, e a demonstração do resultado abrangente. Pronto. Agora sim, você domina a contabilidade do básico ao avançado e está preparado a ir para o terceiro curso, que é a análise das demonstrações contábeis. Aqui você vai aprender a análise vertical, análise horizontal, análise do quociente, análise da rentabilidade, análise do endividamento, análise da alavancagem financeira, alavancagem operacional, análise do giro, giro de estoque, giro de contas a receber, giro de contas a pagar. Enfim, dessa forma, você estudou a contabilidade do básico ao avançado e pronto, aprendeu a analisar a saúde econômica e financeira de uma empresa. Portanto, você domina a contabilidade do básico ao avançado e a legislação tributária, bem como sabe analisar. Agora sim, para você estar preparado para qualquer situação, principalmente do certame, seja exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, seja enfrentar os grandes concursos fiscais ou enfrentar uma prova numa empresa onde você está se postulando para uma vaga. Então, você tem aqui as questões de provas das principais bancas examinadoras no formato de curso. O primeiro são as questões do CESP. Veja, eu vou te explicar. Eu escolhi aqui as melhores questões do CESP recentes. E aí, você vai, por exemplo, vai fazer uma questão que envolva ajuste a valor presente. Antes de entrar na questão, eu te faço uma revisão rápida sobre o assunto para que você recorde, certinho? E aí, vou te explicar por que a banca considerou aquela alternativa falsa ou verdadeira. Exaf. Exaf não realiza mais provas, pelo menos por enquanto. Mas as últimas provas da Exaf foram provas fortíssimas que abordam esse conteúdo de uma forma bem profunda, portanto, foram mantidas aqui. E são questões de múltipla escolha, da mesma forma, e eu te dou uma revisão e explico por que a banca levou àquela questão. Certinho? E a Fundação Carlos Chagas, hoje, é a banca que está abocanhando a maior parte dos grandes concursos públicos, principalmente na área fiscal. Cefaz, por exemplo, estadual, está sendo Fundação Carlos Chagas. Por isso, aqui eu selecionei as melhores questões da Fundação Carlos Chagas e no mesmo formato de revisão e exercícios, você acompanha esse curso. Certinho? Mas sempre é importante, nessa parte, você primeiro fazer o exercício e depois vir para o vídeo e acompanhar a correção comigo. Certinho? Olha, esse pacote de contabilidade seis em um, seis cursos, em um só curso, para ficar barato para você, funciona assim. Você vai encontrar os cursos online em vídeos, para você assistir. Certinho? e disponibilizar para você também os exercícios em PDF. Essa parte, eu oriento que você imprima-os, porque você vai precisar na parte prática, onde eu peço para você suspender o vídeo e fazer o exercício para fixação, suspender o vídeo e fazer a bateria de questões para depois, em seguida, acompanhar a correção comigo. Entendido? É assim que funciona e eu vou te esperar lá na sala de aula. Um abraço!